Em mais um episódio da série Meu Bag, Minha Vida, nós começamos a nossa reportagem aqui no bairro Sol Nascente, na rua Dona Tutinha, que realmente parece que foram esquecidos os bags em frente às residências. E aqui na rua Joaquim dos Santos tem bags de todos os tipos. Temos aí o exemplo bag morcego, que é aquele de pendurado em árvores. Aqui nós temos o bag casal, aquele que é colocado em dupla, que vem juntamente com a floresta abandonada, que já está esturricada. E tem também a sequência de bag família. Enquanto nós estamos aí gravando essa reportagem sobre o programa Meu Bag, Minha Vida, fase 3, a equipe da prefeitura, devagar, mas está realizando aqui o recolhimento desses bags. Eita glória, eita glória, 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 glória. Eita aleluia, glória, 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 terra. Tá aí gente, então nesse projeto Meu Bag, Minha Vida, o recolhimento dos bags estão sendo realizados de forma lenta. A informação que nós temos é que os veículos que fazem essa coleta, estão aí muitos deles com problema, falta de pneu. Outra informação também que nós temos é que quando não falta pneu, falta combustível. Mas está aí, trabalho sendo realizado devagar. Bem, vou ficando por aqui com essa reportagem, mas eu quero pedir para você dar um joinha no nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Com imagem de Joafá e César Dias para a Rede TV Plano de Comunicação, onde a gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho